Música A chuva caiu e a água subiu A chuva caiu e a água subiu A chuva caiu e a água subiu E a casa na areia tombou Na rocha firme um homem construiu A sua casa ele construiu Na rocha firme um homem construiu E a chuva já caiu A chuva caiu e a água subiu A chuva caiu e a água subiu A chuva caiu e a água subiu E a casa na rocha ficou Música Sobre a areia um homem construiu A sua casa ele construiu A sua casa ele construiu Sobre a areia um homem construiu E a chuva já caiu A chuva caiu e a água subiu A chuva caiu e a água subiu A chuva caiu e a água subiu E a casa na areia tombou Na rocha firme um homem construiu A sua casa ele construiu Na rocha firme um homem construiu E a chuva caiu e a água subiu 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 E a casa na rocha ficou Música Música Legenda por Sônia Ruberti